Hoje é o dia do pastor, e esta é uma data que está no calendário, mas acima de tudo está em nosso coração. Afinal, estamos felizes e gratos a Deus pelo pastor, anjo da igreja, que o Senhor levantou para estar neste lugar, conduzindo com amor, sabedoria e temor as suas ovelhas. É neste momento que vemos o quanto Deus é maravilhoso, e que realmente sabe o que faz, nos concedendo um líder tão amável e comprometido com a obra do Senhor. Sabemos que o Senhor, pastor, passou por muitos momentos difíceis, por muitas provas, até por incompreensão, para que chegasse até aqui. Mas também sabemos que o nosso Deus esteve ao seu lado, lhe apoiando, aprovando suas obras e abençoando seu ministério. Afinal, foi para isto que Ele lhe chamou. Ele conhece o seu coração, seu testemunho, seus dons. Sabemos que um pastor abre mão de muitas coisas para estar na posição que Deus lhe coloca. Ele não pode se deixar levar pelo desânimo, nos momentos de dificuldade. Não deve buscar os próprios interesses. Não pode ter mágoa ou agir levado pela emoção. Deve amar a igreja, a obra de Deus e também o pecador. Um pastor deve ser exemplo para a sua congregação, para a sua família e para a sociedade. Por isso, nos alegramos em ver que a nossa igreja está em boas mãos, tendo à frente um pastor comprometido com a seara do Senhor. Um pastor que cuida, aconselha, ensina, ajuda. Que se relaciona bem com o ministério, reconhecendo que também precisa de seus auxiliares e do apoio e das orações de cada membro e congregado. E certamente, por onde passou, deixou suas marcas de amor. E isso acontece porque sempre fez a obra de Deus com amor e sabedoria em cada cargo que ocupou. Saiba, pastor, que os seus ensinamentos, seus exemplos de fé e de amor ao próximo, bem como o de temor a Deus, vem sendo seguidos pelas ovelhas que o Senhor lhe confiou até hoje. Por isto, nesta data, o nosso desejo era o de lhe dar um grande presente, porque grande também é a nossa gratidão. Mas Deus sabe todas as coisas e certamente tem lhe abençoado e preparado muitas outras bênçãos para a sua vida. Assim, oferecemos esta homenagem com a nossa palavra de reconhecimento e de carinho pelo pastor maravilhoso que o Senhor tem sido. Que Deus continue lhe abençoando ricamente ao Senhor e a sua linda família que caminha ao seu lado. Parabéns, pastor! Deus recompense por tudo que pôde nos transmitir e pelo seu zelo com a santa obra de Deus. A igreja aqui reunida diz em uma só voz o seu nome e o nosso desejo para o seu dia. O Senhor te abençoe e te guarde. Amém. Estamos aqui para dizer o quanto Deus te ama. Te consagrou, te ministrou, te revelou o que nos era bom e desatou a unção em tua vida. Mesmo que diante as lutas pensarem em desistir, saibas que contigo está um Deus que livra-te. Não foi por acaso o chamado especial, que em sua vida Deus ordenou e se cumpriu. Deus te regras e te revelou, a morte te livrou e hoje te deu vida. Como hoje um dia ministrando bênçãos para as nossas vidas. Como agradecer a este bendito Deus as pessoas recebidas. Meu pastor amado, meu pastor amado, meu pastor amado, Deus tem muito mais para a sua vida. Deus te regras e te revelou, a morte te livrou e hoje te deu vida. Como hoje um dia e um ministrando bênçãos para as nossas vidas. Como hoje um dia e um milan, amor, meu pastor amado, Deus tem muito mais para a sua vida. Amém.